Você acreditou que ele era, que essa pessoa era sua amiga, é assim, eu não tô dizendo que isso não pode acontecer, tá, e se tornar amigo, só que nem todo parceiro de negócio é nosso amigo. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Por que que você tem fome? Fome de? Eu tenho fome de? Isso. Então, vamos lá. Você colocou aqui, veja se eu lembro direito, que é uma fome comprida. Fome de entender por que eu fico tão abalada emocionalmente em alguma situação, é isso? Exato. Então, me explica melhor isso. Como é que é isso, Carla? Vou falar, assim, por exemplo, como já aconteceu várias vezes, né, assim, na minha vida, por processos, quando, ai, como que eu posso explicar? É que eu tô, eu fiquei surpresa demais, o coração tá até apertado, assim, eu não esperava. É fira. E, vamos lá. Eu vou dar um exemplo de um fato que aconteceu. Quando a gente, por exemplo, confia, né, em alguém, se você tem alguma afinidade, isso pode ser com amigo, pode ser com parceiro, pode ser com família, enfim. E, de certa forma, geralmente, quando acontece esse tipo de coisa, sempre vem de onde você menos espera, né? Ó, que hoje eu consigo, mais ou menos, lidar melhor com essa situação, entende? Só que, em outras épocas, por exemplo, isso me afetava muito. Só que eu percebo que ainda me afeta, acaba me desestabilizando, que eu percebo que eu acabo ficando sem energia, até mesmo, assim, pra eu trabalhar, né? E é difícil eu conseguir restaurar isso durante o dia, assim, durante a semana. Hoje eu consigo mais, já foi pior, mas, assim, com o tempo eu fui me trabalhando e tô conseguindo sair melhor disso tudo. Tá. Mas, assim, eu não consegui entender exatamente, tá? Fome de entender, porque eu fico tão abalada emocionalmente diante de uma situação. Foi isso que você me colocou. Exato. Aí você me fala assim, Carla, já aconteceu várias vezes, né? Se já aconteceu várias vezes, é um padrão. Faz sentido? Sim. É um padrão. Que existe na Carla. Então, tá. Aí você fala pra mim, acontece com amigos, com parceiros, com família? Não, é. Foi um exílio que eu quis citar, né? A respeito disso. Então, mas eu não entendi exatamente. Eu preciso que você seja mais objetiva pra eu conseguir compreender que tipo de coisa que acontece. Quando está acontecendo o quê? Independente de ter sido com amigo, parceiro ou família. Porque você falou que me desestabiliza pra eu trabalhar e eu demoro pra retomar. Que agora tá melhor, mas que já foi pior. Mas eu não entendi o que acontece, quando acontece o quê, que a Carla fica tão ruim. Eu entendi que existe um padrão, porque isso acontece várias vezes, já tem um padrão. E entendi, mas eu não consegui entender o que é, qual é a vibração, qual é a emoção, qual é o processo do padrão. Eu só entendo que tem um padrão. Isso já tá claro pra mim. Mas quando acontece o quê, que a Carla desestabiliza? Entende o que eu quis dizer? O tipo de emoção, eu quero pegar a emoção, eu quero pegar o rastro da dor. A confiança, a confiança depositada em alguém, por exemplo. Entende? A confiança que você tem e você se sente fraída por isso, por algum motivo, por aquela razão. Que a pessoa fez agir daquela forma. Entende? Entendo. Eu já tinha sacado que era por aí, mas eu preciso entender melhor. Preciso entender assim, ó. Quando você vai fazer uma coisa, e aí você deposita essa confiança num alguém, né? Sim. Essa pessoa, eu não sei o que coisa que é, mas vamos lá. Essa pessoa, ela falou com a boca dela, ela bateu no peito e falou, pode confiar em mim que eu tô com você nessa? Ou você supôs que ela seria uma pessoa de confiança? As duas coisas. Eu... Digamos as duas coisas. Ela ouvi dela, né? Ela sempre demonstrou isso. Aí você acha da sua cabeça que ela é de confiança porque você acreditou nisso. É sua ilusão. Aí é ilusão. Sim, sim. Foi mais ou menos isso. Ok? Porque, assim, pra que eu possa confiar num projeto. Vamos pensar. Vamos fazer uma coisa juntos. Eu tenho que falar qual é o projeto. Qual é a ideia? A ideia é essa, essa, essa. Vai ser assim, assim, assim. A sua responsabilidade é essa, essa. Pensei em você pra esse projeto. A sua responsabilidade é essa, essa, essa. A minha é essa, essa e essa. Topa. A pessoa responde e fala, topo, tô com você até debaixo d'água. Aí eu posso me considerar traída se ela fez diferente disso. Caso contrário, eu, da minha cabeça, da minha ilusão, subentendi que o outro entendeu o que eu queria e que ele vai responder de acordo com a minha expectativa. Aí é ilusão. Então não tem traição. Na verdade, assim, pode até ser ilusão, né? Por eu ter confiado demais, né? Mas eu não acredito que seja só ilusão. Porque não foi, digamos, um tempo de um dia, né? Já haviam de três anos, digamos assim. E foi uma construção. Foi uma construção de vários anos, de várias parcerias mesmo. Várias coisas já haviam sido conversadas, né? Tô dando um exemplo dessa situação. Mas é que, assim, cada caso é um caso, entende? Eu não consigo te ajudar se você não me trouxer um caso mais prático. Porque são muitas variáveis em tudo isso. Então, esse é o que aconteceu. Por isso que eu tô dando esse exemplo. Então, traz o exemplo pra mim. Com o que você trabalha? Vamos começar. Eu tenho um espaço terapêutico. Tá. Terapêutico. Terapeuta. E isso é terapia, é trabalho energético, é terapicologia? Como é que é? É o trabalho com as massagens, né? Mas é tudo voltado com terapias. Então, tem vários tipos de terapias. Porque sou eu e outras pessoas que trabalham também. Que atendem no espaço. Entendi. E você tá mais pra linha da massagem. Sim. Você. Por que eu tô perguntando isso? Porque pra mim isso faz diferença. Porque você é mão na massa. E com as terapias energéticas. Energética, no caso, alinhamento de chápras, reiki, envolve outras coisas. Tá. Ok. Entendi que tem um olhar. Mas você é a mão na massa? Sim. É isso que eu quero entender. A sua característica é a mão na massa. Vai lá e faz. É o mais denso possível. Dentro da linha terapêutica, você tá bem na... Dentro da linha energética, quero dizer, você tá o mais denso. Tá? Você é a que é a mão na massa. Você é a que põe mais na terra. Ok? Quem trabalha lá no sutil é o mais sutil. É o menos denso. É o que traz menos pra massa. É o que faz, efetivamente, de uma maneira diferente de você. Ele tá num ambiente que é diferente do seu. Embora você esteja na mesma linha de trabalho. Entende o que eu quero dizer? Sim. Daí a gente já muda a exigência. Entendeu? Vamos continuar. Já sei onde isso vai chegar. Você tá querendo que o outro faça do jeito que é o que você faz. Mas você tem uma característica, o outro tem outra. E aí, onde tá o gargalo? Então, vamos lá. Agora me traz uma questão específica. Tinha três anos, já tava há três anos. É essa que você vai querer me trazer. Vamos tentar entender. Se foi uma traição ou se foi uma expectativa com um alinhamento mal feito. Alinhamento de expectativa. Tá? Vamos tentar entender isso. Porque isso muda tudo. Se for uma traição, a gente vai por um caminho. E pode ter sido, de fato. Se não foi, a gente vai por outro. Entendeu? Então, traz um específico, mais específico pra eu tentar te ajudar. Se você quiser. Entendendo que isso vai ficar depois disponível na internet, tá bom? Sim. Não, tranquilo. Mas isso é uma... Também é uma forma de experiência, né? Até mesmo porque... Pra novas experiências, digamos assim. Claro. Mas, assim... Já fazia... Desde quando eu comecei, digamos, atendendo aqui. É uma pessoa que já vinha trabalhando comigo há algum tempo, certo? E... Só que sempre precisava ser parceiro pra tudo, né? Não. Pra todas as coisas. Sempre trazia novas ideias. Acatava a ideia do SPA, tal, não sei o quê. E a gente tinha um projeto, certo? A gente tinha um projeto. Eu entrava com as divulgações, com tudo. E a pessoa veio com, tipo, com o curso. Só que tudo que veio pro curso, por exemplo, foi através da divulgação do espaço. Os alunos, né? Que já são clientes do espaço. E aí, um determinado dia, digamos assim. No dia do curso, né? A pessoa mandou uma mensagem dizendo que tá mudando. Tipo assim, eu tô relocando os alunos daí pra cá. Porque eu estou montando o meu espaço. Porque, não sei o quê. Aí começou, digamos assim, a arrumar várias... Como posso dizer? Explicação pra esse motivo, né? Várias coisas pra esse motivo. Pra tá tomando essa... Aí eu fiquei, tipo, oi, né? Como assim? Então, eu fiquei... Assim, vinte eu mesmo. Porque é uma pessoa que você super confiava. Porque não era só amigo, né? Era amigo, era um parceiro de várias coisas que já tava... A gente tinha até um projeto mais pra frente. E, de repente, aconteceu isso. Eu falei, caramba, como assim, né? Não, mas não foi nem pelo fato do dinheiro, sei lá. E sim pela confiança, né? Por tudo que a gente tava montando. E, de repente... Tipo assim, ah, não preciso mais de você, entende? Tô saindo daqui, tô... E ainda por cima, levou, sendo que os clientes eram do espaço. Então, por isso que eu enxergo como uma traição, sei lá, né? Então, isso que me estabilizou bastante. Entendi, entendi. Entendi perfeitamente, tá, cara? Então, vamos lá. Deixa eu só ajustar, porque isso é muito mais... O que a gente vai... É terapêutico, eu vou chegar no terapêutico. Mas pra gente chegar no terapêutico, eu preciso ir pelo empresarial. Ok? E vai ajudar bastante gente isso aqui, tá? Então, vamos lá. O que eu entendo é que a pessoa tinha um curso, ela ia dar o curso, pelo que eu entendo, um curso presencial, que ia ser no espaço físico que ia ser. Não, é, mas já tava rolando. Era o segundo, digamos que era o segundo ou terceiro curso que já tava rolando. Tá. Deixa eu só entender uma coisa. É um curso com vários módulos. Tipo, por exemplo, é um curso que dá em seis meses. Então, sei lá, alguma coisa assim, ou em quatro encontros. Eu tô dando em sete meses. Iniciou ano passado. Tá bom, entendi. Então, era um curso com um módulos. Porque, às vezes, é de um final de semana só. Isso que eu tô querendo entender, tá? Se era de um final de semana só, ou se era um curso maior e que dava em finais de semana, ou durante a semana, por um período. É essa a segunda opção. Uma vez por semana. Uma vez por semana. Tá bom, que durou um período aí de uns sete meses. Ok. Então, tem uma estrutura. Essas pessoas que iam ficar sete meses, uma vez por semana, foi você que fez... O curso era do outro. E você fez a divulgação do curso e esse curso seria dado no seu espaço, é isso? Isso, estava acontecendo no meu espaço. Tá, entendi. Que era o combinado primeiro, né? Que aí depois mudou. Entendi. Eu quero... Se você puder dividir comigo algumas situações. Desse processo... Você divulgou, entregou o espaço, a pessoa entregava o curso, certo? E vocês dividiam ou porcentagens foram pré-estabelecidas. Sim. O quanto dessas porcentagens eram divididas de que maneira? Meio a meio? Meio a meio? Meio a meio? Tá, entendi. E essa pessoa, ela era seu parceiro de negócio ou seu amigo? Ah, era parceiro do espaço e com o tempo acaba se tornando amigo, né? Aí é que está o erro. Você acreditou que ele era, que essa pessoa era sua amiga. É assim, eu não estou dizendo que isso não pode acontecer, tá? E se tornar amigo. Só que nem todo parceiro de negócio é nosso amigo. Pode se tornar um amigo. Mas o parceiro de negócio, ele demora... Uma amizade, amizade, ela demora para ser estruturada. É casas e casas. Então, mas... Então, olha como você pode estar se equivocando novamente. O quanto este seu parceiro de negócios demonstrou que era, de fato, seu amigo. Ainda que você estivesse doente, jogada no buraco, se você não servisse para nada. Foi o que eu realmente senti. Porque, assim, depois que tudo aconteceu, várias fichas foram caindo, né? Várias fichas no decorrer da semana. Porque é na hora da, digamos assim, da dor que a gente começa a analisar. Se analisar, se perceber. Então, eu acho que eu já tinha tido alguns sinais. Só que, digamos, eu não precisava... Ou eu não quis ver, ou eu não quis prestar atenção. Né? Tipo assim, acho que não. Bom, é lógico que 50% de tudo isso que aconteceu foi minha culpa também. Só que me desestabilizou bastante. Mas por conta disso, né? Não sempre foi a culpa. Mas aí é que tá. Aí é que você confundiu o parceiro com o amigo. Entendi. Principalmente se ele já deu sinais de que era uma parceria e não uma grande... Eu não tô dizendo que não possa ter bom relacionamento. Amigos de bom relacionamento é alguma coisa. Amigo é outra. Aquele brother que tá com você até debaixo d'água. Quando você faz a maior merda do universo. Quando você tá um lixo, não serve pra nada. E ele ia ser o amigo mesmo assim? Esse é amigo. A gente confunde se dar bem, se relacionar bem. Ser amigo. Porque tem amigos e amigos. Tem o amigo, tá balada. Tem o amigo, de uma boa conversa. Tem o amigo da cervejinha. Entende? E aí a gente confunde essas coisas. E outra, a gente precisa entender que a função do amigo não é ser pai. A função do amigo não é ser mãe. Amigo é amigo. Amigo é pra gente estar junto e pra gente se divertir junto. Então, também você enquanto amiga, você não tem que ser mãe do seu amigo. Você tem que ser amiga. Se você quer cumprir funções que não são a do amigo. Entende? A gente precisa entender um pouco isso. Quem é quem nesse ambiente? Eu não tô dizendo que não existam amigos. Mas esse amigo que eu tô falando é difícil de ter. São bem poucos. Bem poucos. Isso é uma construção. Porque aí tem amor. E não interesses comuns. É o desenvolvimento de uma... De assim, de você gostar até quando ele é um idiota. Sabe? Porque tem amor. Até quando ele faz uma merda que você fala Não tô acreditando que você fez isso. Mas eu tô aqui com você. Isso é um desenvolvimento. E aí na amizade tem amor. E na parceria, em algumas amizades, tem interesse. Então, brother de cerveja tem interesse em sair pra se divertir. Entendeu? O interesse é mútuo de sair. Então, eu tenho amigos sensacionais que são meus irmãos. Mas que a gente não é... Brother de sair pra se divertir. Porque se divertem de jeitos diferentes. Eu era da balada, hoje eu não sou mais. Não curto mais isso. Mas continuamos amigos e irmãos. Né? E eu tenho amigos que a gente curte mais a mesma coisa. Mas que não são irmãos como aqueles. Entende o que eu tô falando? Então, a gente precisa alinhar e entender o que é amigo. E aí, quando você pegou um parceiro e colocou ele na posição de amigo, mesmo ele te dando indicativos de que quando você precisou em algumas situações não foi seu amigo, o equívoco foi seu. E aí, o que você tem que aprender enquanto dona de um espaço terapêutico? Que você é uma empresária. E que você vive disso. E que pra uma boa parceria durar, ela precisa de um contrato. Bem estabelecido quais são as funções de cada um naquela parceria. Se o amigo, se o parceiro for seu amigo, ele não vai ter problema em assinar. Sabe por quê? Porque ele não tá pensando em faltar, em falhar com você. Ele vai falar, claro, pode pôr que eu vou assinar. Eu vou cumprir. Tá tudo certo. Não tem não. Ai, mas vai ter uma multa. Eu não tô preocupado com a multa. Eu vou cumprir. Entende o que eu tô falando? Sim. Ele não tá inconscientemente já pensando na tramóia. Se você tivesse feito, ele não assinava. Porque ele já estava pensando em fazer isso depois que você usasse a sua habilidade. E o seu... Todo o seu trabalho de anos, já com o seu espaço, tendo um público, ganhando confiança, as pessoas foram porque confiavam possivelmente em você, tal. Então, é isso que você tem que entender. Se for amigo mesmo, se ele não tiver intenção, porque a parceria, ela implica em ônus e bônus. Todo o trabalho tem sua bênção em sua penitência. Todo. Tudo. Por exemplo, eu estou aqui todos os dias. Isso me faz muito feliz. Eu ajudo as pessoas. Eu fico feliz. Porque eu curto fazer. Na pandemia, eu falo que... Ainda bem que eu tinha isso já. Porque isso foi bom pra mim. Eu não fiquei sozinha. Não fiquei nenhum dia sozinha. Eu sempre estive com pessoas. Aqui todo dia tem mil pessoas comigo, conversando, falando. E a gente conversando. E eu também percebendo. As pessoas trazem questões. Com certeza tem a ver com o que eu preciso trabalhar. Porque tudo é por sintonia. E todo mundo. Então, isso me fez bem. Então, esse é o meu ônus. Perdão. Esse é o meu bônus. E qual é o meu ônus? Há um ano e meio, eu não almoço com as pessoas ao meio-dia. Eu não tenho almoço. As minhas amigas saem pra almoçar do trabalho delas. E a gente não consegue fazer nenhum almoço virtual. Porque elas saem... Eu não consigo, tá? Eu me desdobrei, mudei tudo. Eu não posso mais no meio do... Eu não posso sair de manhã, por exemplo, pra fazer uma coisa e voltar de tarde. Eu não posso. Eu só tenho feito isso quando eu vou ao médico. Então, eu só não tô aqui se eu tenho um médico. Isso é uma coisa que eu não posso não ir porque eu não tenho como mudar o horário. Esse é o meu ônus. Então, pra tudo tem a bênção e a penitência. E isso é do negócio. Porque, olha, prestem atenção. O negócio. Olha o que é a palavra negócio. Negócio. É quando você nega o ócio. Quando você está negando o ócio, você está no negócio. Então, não é a sua diversão. Não é a vá... Se eu quiser, eu vou... Que a gente, quando tá de férias, a gente acorda e fala... O que eu vou fazer hoje? É isso que eu não quero fazer nada. Eu posso não fazer nada. Eu estou no ócio. No meu final de semana, eu vou acordar mais tarde. Ou eu vou dormir mais cedo. Eu vou dormir de tarde. Porque eu posso... Eu posso fazer se eu quiser dormir de tarde. Se eu não quiser, eu não preciso. Eu não tô... Eu não tenho... Só tem. Mas quando eu começo a entrar no meu trabalho, eu tô negando o meu ócio. Eu estou no negócio. E o negócio... Tem bênçãos e penitências. Bônus e ônus. Então, precisa estar muito bem estabelecido. As pessoas não têm esse pensamento. Elas não estão nesse nível de consciência. E... É assim. E aí... O negócio precisa estar muito bem estabelecido. E numa parceria... Também. Então, se você faz um contrato daquele trabalho e o outro rateia pra assinar, já fica esperto. Porque existe, consciente ou inconscientemente, um outro movimento. E eu não tô falando que é certo ou errado. É o desejo da pessoa. E ela tem o desejo de dar um curso sozinha no espaço dela. Tá. Como é que eu posso fazer isso? Eu preciso de cliente. Como é que eu posso fazer isso? Eu preciso de divulgação. Eu não sei fazer. Vou encontrar uma pessoa. Não tem nada errado. A questão é, se tivesse pré-estabelecido tudo que tinha que ser feito, por que não assinar, se eu não vou fugir? Tá bom pra mim? Entende? E aí é que tá o processo de se equivocar. Porque quando você está com um amigo, é uma função. Quando você está negando o ócio no negócio, são outras. E não tem nada certo ou errado, entendeu? Não tem certo ou errado. Tem características do próprio da situação. É assim que é. Características da situação. E assim, o combinado não é caro. Percebeu que o não combinado ficou caro pra você? Caro no sentido de que doeu no seu valor. Caro porque é valioso. Não entende? São essas questões que a gente precisa começar a sacar e a se estruturar em todas as coisas. Então a gente não pode negar algumas coisas que existem. A gente precisa saber trabalhar. E aí quando não foi do jeito que você acreditou que deveria ser ou do jeito que você não fez, o que deveria ser feito dentro de um negócio, porque isso era um acordo comercial. Faz sentido? Era um acordo comercial. que foi tratado como coisa de brother, de amigo, de colega. Eu não estou dizendo que a gente não deva levar a amizade, o coleguismo e o amor. Só que você pode ter levado, mas o outro não levou. Porque esse pra ele era um acordo comercial. E dentro do trabalho são acordos comerciais. Um projeto novo é um acordo. Vamos lá? Eu sou boa nisso, eu sou boa nisso, eu sou bom nisso. Ok, vamos. Você faz o que você é bom, eu faço o que eu sou bom. Por quê? Porque na hora que começa o negócio, vem os ônus. Porque trabalhar cansa. Porque fazer divulgação gasta dinheiro, gasta tempo, gasta energia. Porque na hora do campo de batalha, não são só flores. Por isso que todo mundo desiste no meio do caminho. Ah, mas eu não tenho cliente. Tá, e como é que você vai fazer pra ter? A pessoa desiste antes de aprender novas habilidades, aprender outras coisas. Então, na hora que começa o trabalho, na hora de projetar, tudo gostoso. Na hora de começar a dar o curso, tá cansado, você tem que lidar com o energético. De quantas? Dez, quinze, vinte, trinta pessoas pesa? Você sabe, você trabalha com massagem e uma pesa? Tem dia que é uma... Imagina trinta. Trazendo os processos, os problemas. Nem tô falando da parte espiritual, hein? Tô julgando que vocês fiquem ali só ali embaixo. Embaixo não no mau sentido, mas perto do físico, tá? Não tô nem dizendo o que essas pessoas todas trazem de processos espirituais. Que ninguém tem nem consciência. Ou tem, muita gente tem, enfim. Alguns tem, outros não tem, enfim. Tá? E aí, você cutuca a onça com vara curta, o atentado que tá ali do lado vai vir pra cima de quem? Pra cima de quem tá cutucando. Aí você tá mexendo no emocional da pessoa, nos processos dela. Acessou, acessou o campo astral, acessou o campo astral, o campo espiritual vai vir pra cima de quem tá acessando. Quem é que tá acessando? Quem tá dando curso. Se essa pessoa não tiver... Isso pesa, você tem que tá muito forte, ancorado pra isso. Porque aí tem o processo da sugestão, vai lá, sai daí, vai fazer suas coisas sozinha. Entendeu? que é o acesso espiritual, que o outro pode ter recebido, como também o peso. Pô, agora eu tô fazendo tudo, tô sentindo esse peso todo, e agora ela já fez. Se tivesse o contrato, não pipoca. Porque aí vai a sua... Porque quando você começa o trabalho, vem todos os homens. Vem. Sim, entendi. Pra todos, tá? Pra você e pra eles. Então, é natural que quando começa a pesar, a gente quer desaparecer. Principalmente o terapeuta que trabalha com a energia. Porque começa a pesar, e aí a vontade é de sumir. Porque a gente tende a querer ficar no mais gostoso. Na energia gostosa. Só que pra ser terapeuta não é gostoso. Não é gostoso. É denso. Porque a gente vai mexer aonde tá a dor. E dor dói. E a gente sente. Porque é justamente o holístico. É sentir o outro. Aí a tendência do terapeuta holístico é fugir e voltar pra um estado. Eu tô falando de terapeuta. Não tô falando de pessoas que ficam lá, só curtindo, curtem. Faz a meditação só pra si. Trabalham esses processos só pra si. Aí elas buscam um outro lugar. Ser terapeuta holístico é outra conversa. É maravilhoso. É bom. É celestial. Isso não significa que a missão seja fácil. Significa que vale a pena. Então, ser soldado da luz, por exemplo, é ser soldado. Não vai ser simples. Não vai ser tão gostoso. É maravilhoso. Porém, implica em estar a postos na hora da necessidade. E tem gente que não tem essa maturidade. Ela, ó, pipoca. Então, parceria não é amizade. E parceria de negócio implica em as partes estarem muito bem esclarecidas. e se não tiver nenhuma intenção de maldade não custa nada, assim, né? Por que não? Se eu não tiver a intenção de te enrolar por que não? Isso foi um aprendizado muito, assim, muito grande que eu tive que aprender na prática, né? E é como você falou eu imaginei uma coisa e aconteceu totalmente outra porque houve uma conversa só no começo. Mas no final não houve uma conversa. Eu fui pegada totalmente de surpresa. mas referente a parte de ficar tão desgastada esse é um exemplo do que aconteceu dentro disso porque eu acho que por eu depositar sabe também essa confiança no outro eu acabo de certa forma esquecendo um pouco de mim. Então, quando acontece alguma coisa é onde que eu fico digamos sem energia e é difícil pra mim o que me auxiliou digamos assim porque foi uma semana bem assim densa entende? Sim complicado em diversos assuntos mas foi assistindo essa semana a semana passada que passou mesmo foi acompanhando as suas lives na verdade e parece que cada processo que aconteceu é como se fosse comigo entende? E algumas questões que você falou e algumas questões que a pessoa chegou e eu me vi muitas vezes sabe diante disso então isso me ajudou a me trabalhar muito assim foi o que me auxiliou também a dar a volta por cima e entender que de certa forma eu acho que hoje eu consigo ter gratidão até pelo que aconteceu pra ser bem sincera porque eu acho que tudo são instrumentos né serve de instrumento para o nosso crescimento para nos observar mais para mostrar o meu valor mostrar dentro daquilo porque tipo assim a Carla não começou ontem né não foi onde que surgiu que você começou não tem uma série de estudo tem uma série de anos de caminhada aí e só que você confiar você depositar né no outro é eu percebi que foi um erro muito grande tem um aprendizado tem um aprendizado e assim quando eu falo disso né falo com convicção e por quê imagina porque imagina como é que eu sei de tudo isso porque eu já passei né então é a mesma coisa também tenho gratidão pelo aprendizado e aí tem uma coisa bem importante aí Carla que assim existem duas coisas que eu acho que é legal eu trazer pra você que tem a ver com a sua situação que esse foi um dos casos que tem outros que é assim quando você fica mal que você fica sem a energia e tal o que que acontece você ficou com raiva e na verdade você ficou com raiva de você porque de novo você foi ingênua você confiou e aí existe uma diferença entre ingenuidade e pureza e esse é o aprendizado aqui e do seu valor você vem você falou eu venho de anos eu não comecei agora e aí você tem o seu valor e aí você se rende você pega todo o seu valor e joga na lata do lixo quando vem um que tá ali que começou agora e quer se aproveitar de você o que que você faz com o seu valor você deixa então quem se abandona e se trai é você e aí quando você fica com a raiva é a raiva de ter permitido colocar o seu valor no chão e deu mais valor pro outro do que pra você aí você fica com raiva essa raiva pode até tá disfarçada mas no fundo é raiva e é raiva pra dentro pra você e essa raiva ela te consome energeticamente você fica ou doida ou fraca primeiro doida puta da vida e aí você se cobra porque uma terapeuta holística não pode sentir isso eu tenho que ser evoluída é ego é vaidade não é se achar melhor é porque é uma característica muito do terapia tem que estar sempre equilibrado né e aí se cobra se maltrata porque perdeu a linha e não é verdade a única coisa é que a gente volta mais rápido mas a emoção o bicho ele vem a gente tem aí que lidar com ele mas por quê? porque você se traiu então quando você você só foi traída porque estava traível então quando você pegou o seu valor e pôs pra baixo por causa do outro quem se traiu foi você então você já fez isso com o seu valor né e aí o que que acontece quando eu falo da pureza e da ingenuidade ser ingênuo é coisa de criança ele não sabe ser puro é passar pelos processos saber o bom o ruim o ônus o bônus ser inteligente e ainda assim escolher ser puro entende? é o caminho mas não ser bobo já falei muitas vezes aqui pra alguns vai ser novidade pra outros não a mãe de santo do centro que eu que eu vivi a minha vida inteira hoje eu não tenho mais essa não vivo mais dentro da religião da Umbanda mas meus pais vieram então quem conhece a minha história sabe um pouquinho então tem lá no youtube um vídeo que eu falo como tudo começou e eu conto tudo aí vocês podem ir lá olhar eu conto inclusive essa história e a mãe de santo lá que era minha a gente chamava de madrinha que desde a barriga da minha mãe eu frequentei e ela dizia assim Deus me obrigou a ser bom mas me proibiu de ser trouxa tá aí o aprendizado da ingenuidade e da pureza quando eu me permito ser massa de manobra do outro eu tô sendo ingênuo e ele tá me manipulando então eu não aprendi nada eu sou manipulado e manipulável então eu ainda tô muito distante de ser um mestre mestre de mim mesmo ninguém me manipula você quer dizer a respeito de tudo se você deixou o outro jogar o seu valor lá pra baixo você ainda é manipulada facilmente manipulada por alguém que vem e fala meia dúzia de palavra bonita pra você te enrola te enrolou te enrolou e foi por isso que você ficou com raiva e quando você fica com raiva você perde a energia e fica fraco porque a raiva foi de você você ficou com raiva mas no fundo você ficou como sou burra sou uma tonta é assim que é é assim que a gente faz né pelo menos é assim que eu faço né e aí quando você e aí é que tá o espiritual da coisa porque assim ó qual é a diferença dos ser vou trazer aqui um exemplo tá só um pra ficar mais fácil existe o vidente e existe o claro é vidente existe o audiente e o claro é audiente tá existe o sensível e o claro é sensível vamos entender o que eu quero dizer vou falar só pelo vidente que acho que é uma uma explicação mais fácil de todo mundo compreender mais comum quero dizer até pra quem não estuda tanto o vidente o claro é evidente o vidente vê o claro é evidente sabe o que tá vendo olha aqui muda tudo é isso que a gente trabalha nas nossas técnicas onde a gente quer que as pessoas entendam isso e por onde o claro é evidente vê sabe o que vê pelo sentir então eu não preciso ver eu preciso aprender a sentir e quando ele vê e sabe o que sente é mais ou menos assim e aí você vai se reconhecer nessa historinha que eu acabei de falar pra você quando ele veio e só jogou meia dúzia de palavras você não usou o seu sentir que é a sua inteligência primordial você só foi no que ele disse então você tinha evidência mas não clara evidência então a mesma coisa assim vem um espírito porque assim no campo astral você plasma o que quer espíritos sabem disso isso é magia pura então pode vir um ser que é um inferno disfarçado de anjo de luz ele plasma o que ele quer como é que eu vou saber se é mesmo um anjo de luz ou se só está disfarçado essa é a diferença do vidente e do claro evidente o vidente acredita no que vê o claro evidente usa suas capacidades e inteligências e não se permite manipular ele sente e não cai no bico do que o outro falou ele respeita os próprios valores princípios princípios valores e virtudes dele porque é a única coisa que nos protege no espaço espiritual então quando ele vê pode vir de anjo de luz eu estou ligada que não é pode vir brilhando mas eu sinto quando é e quando não é mas sabe o que aconteceu eu sou uma pessoa que sigo muito 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 o meu sentir assim de verdade eu respeito e permito sabe quando eu sinto raiva me permito sentir raiva enfim só que como fazia já há algum tempo né como eu falei não era uma semana né de convivência já eram três anos de convivência então acho que foi aí que eu me perdi digamos assim né que eu acabei me perdendo mas eu respeito muito o meu sentir eu tenho muito pé atrás com as pessoas eu sou muito eu sou muito emotiva na parte de sentir assim quando acontece alguma coisa sabe de sentir raiva de me permitir chorar então mas eu não estou falando de ser emotiva eu estou falando de um sentir superior não é de emoção não é emoção no sentido que eu estou falando é exatamente isso quando chega alguém alguém e eu procuro sentir se realmente vale a pena não sei o que não sei o que referente ao não sei se você está conseguindo compreender o que eu estou dizendo mas o que aconteceu que eu acho que eu não dessa vez entende eu não prestei atenção no meu sentir eu simplesmente eu confiei sem seguir essa essa parte por conta do tempo de convivência e tudo isso mas pode ter sido isso porque geralmente eu respeito muito às vezes eu percebo algo no ar ou fico quieta quando é com a pessoa eu converso depois falo preste atenção vai devagar não sei o que ou quando é comigo mesmo sabe e sempre quando eu percebo ou sinto passo um tempo e realmente as coisas se revelam como são sabe mas eu acho que por conta disso do tempo também eu acabei sei lá confiando demais esquecido mais importante aí é que tá então assim pra essas então ainda falta um 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 gap de percepção a gente tem que estar presente atenta 24 horas por dia a todo o movimento energético e entender também que tem coisas que não são pra ser foi até o momento que tinha que ser pra que ele vivesse essa experiência que precisa e você o aprendizado que precisa e você é o que precisa entende e aí aceitar que a vida é como é e não como eu quero que ela seja sim e que por alguma razão foi assim porque assim o universo quis quando eu entendo quando eu saco isso eu entendo que eu sou só um instrumento do universo que eu fiz o que tinha que fazer você foi um instrumento pra que ele vivesse o que ele precisa e você é o que você precisa e ele foi um instrumento pra você você tem o seu nível de aprendizado e ele tem o dele e aí eu não fico com tanta a raiva me pega mas ela não me consome entende porque se foi assim era assim que tinha que ser tá tudo bem eu respeito eu aceito o que eu posso fazer em relação a isso agora ao invés de ficar remoendo pensando 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 fiquei manipulada facilmente mas se fosse em outros tempos por exemplo não em relação a parcerias mas com relação a outras coisas da vida que me aconteceu mas sempre relacionado com as pessoas eu chegava a ficar malzona ficava remoendo e corroendo aquilo e não conseguia não tinha esse entendimento sabe hoje em dia graças a Deus eu tenho um pouquinho mais de percepção dentro das coisas então assim eu me permito sentir aquele momento até mesmo pra liberar pra soltar mas assim tem cheiro como também livramento exatamente exatamente mas pensa uma coisa que eu quero deixar pra você pra você pensar tá porque assim você pode falar você pode dar todas as justificativas que eu sei que eu faço que é isso que eu faço que é assim que é assim que eu já entendo que eu já estudo que eu já faço que eu já sei mas você vacilou ponto então assim tudo que eu sei neste momento eu não soube então eu ainda tô né no caminho ainda falta muito pra mim né porque tem muita gente que você deve pegar muitas pessoas pra ser mais fácil entender que a pessoa vem falando que ela faz tudo só que a vida dela tá toda atrapalhada então assim o que ela tá falando é tudo mentira ela pode achar que ela faz na cabeça então não é que ela tá sendo uma mentirosa ela acha que faz mas no fundo não tá rolando no energético porque olha como tá o seu corpo aí você pega lá aperta um pedaço da pessoa lá na massagem e aí você tá travado aquele pedaço aí você fala você tá liberando a energia você tá perdoando tô mas aí você aperta aqui no cardíaco dela dói não tá ela tá falando o que tá fazendo ela tá querendo fazer não, não tá fazendo então ela não tá mentindo porque ela é uma mentirosa mas ela não tá fazendo aquilo que ela diz que tá porque senão não tá pra aquele jeito ponto é a mesma coisa que eu tô dizendo aqui pra você você faz eu estudo eu faço eu faço muito bem mas tem um platô aí que você em algum momento não conseguiu ainda superar então sacar isso é pegar o nosso orgulho né enfiar no saco falar apesar de eu saber muito eu não sei tudo e aí a gente volta pra terra né a gente sai de um lugar e volta a gente a terra e a gente percebe que a gente é igualzinho a todos os outros normais a todos os outros seres e que a gente tá no mesmo barco a gente não é mais evoluído só porque resolveu estudar isso não a gente só aprendeu um lance e aí o que eu acho que tem que ficar como você fala que tem outras áreas é o que eu sinto tá Carla que precisa ficar muito claro pra você é o quanto você se trai o quanto você se abandona porque quando você se trai você está traível quando você se abandona você está abandonável não existe essa palavra mas é só pra vocês entenderem quando você se rejeita você está rejeitável então só quando eu abandono os meus valores quando eu abandono quem eu sou quando quando eu rejeito quem eu sou quando eu me traio me deixo pra lá em prol do outro eu vou sintonizar com aquilo né então ó eu deixei de ser quem eu era eu era uma pessoa super alegre super feliz se gostava de coisas aí eu me traí pra corresponder a um amor tô saindo de uma questão pra ir pra outra só pra ficar mais fácil às vezes quando a gente sai de fora ah então o outro me traiu mas eu já me traí há muito tempo eu gostava de fazer uma coisa que eu não faço mais me traí me abandonei então o outro me abandonar é só uma resposta daquilo que eu já venho fazendo comigo mas pro outro me amar eu tenho que mudar então quem se abandonou primeiro quem se traiu primeiro tô falando numa questão de relacionamento e aí no todo então percebe o quanto você porque você falou da confiança né você falou quando você falou do amigo parceiro família e aí eu falei tá mas qual é o que dói aí é a confiança que eu depositei o quanto você pode confiar em você o quanto você está com você até debaixo d'água o quanto você se apoia de verdade o quanto você se ama de verdade e não muda pra que o outro te ame te aceite te receba o outro qualquer outro pai mãe irmãos não tô dizendo que a gente tem que esculhambar com o outro não mas é se respeitar né o quanto você é de confiança pra você o quanto quando você fala que vai fazer você faz porque senão você dá um bug no seu sistema entendeu quantas coisas você promete pra você que você não vai fazer ou que você vai fazer e que na segunda feira você não vai então percebe essa confiança de você pra você o quanto você é de confiança pra você entende quanto você tá com você é isso e aí você quando você tá com você você não se abandona por qualquer outro qualquer que seja o outro nem que seja uma pessoa que eu ame mas eu não posso me abandonar eu vou adoecer se eu fizer isso eu vou me machucar e eu tenho valor e amor pra mim e aí esse é o calibrar então percebe o quanto você de repente porque você colocou a questão da confiança vai avaliando aí dentro de você o quanto você de fato é de confiança pra você quanto você diz que vai fazer coisas que depois você não faz e aí a gente fica com raiva eu falei que nunca mais eu ia ser uma tonta e fui lá e fiz de novo então você tá podendo contar com você mesma é por aí tá a gente não vai entrar em outras frentes que às vezes aconteceu uma coisa com família às vezes aconteceu uma coisa com um relacionamento com parceiros com o trabalho mas vai nesse lugar e eu tô pegando a confiança que foi o que você me trouxe então avalia aí dentro de você e tá tudo bem a gente tá num processo de aprendizado e o quanto a gente pode confiar na gente mesma né o quanto eu tô respeitando a minha vontade que a minha vontade é a vontade do todo ela se manifesta através de mim do coração tá não do ego não da cabeça do tem que tem o que pra ele me entende tenho que ser legal pra ele gostar de mim eu tenho que ser educada pra ele me receber eu tenho que ser boa pra ter valor pra ele estar aqui como parceiro eu tenho que ser alegre pra minha mãe me amar eu tenho que ser direitinha para meu pai me receber tá então tudo que eu tenho o que pra ele me é do é da razão não é do coração do coração é quem eu sou de fato e eu tenho o que para mim é essa parte tem que tem me trabalhado muito porque eu sou muito mais a razão do que o coração assim em algumas partes aí é que tá o aprendizado do energético aí é que tá o aprendizado do energético quando você sacar que a sua vontade é a vontade do todo a vontade do coração e aí quando você não faz porque ah não não vou fazer isso isso é pra tudo é no mínimo detalhe entendeu tô com vontade de tomar banho agora ah mas não mas eu não vou tomar banho agora porque primeiro eu vou fazer isso isso e isso pra eu me sujar e aí depois eu já tomo banho mas a vontade do todo quer que você te dá uma vontade de tomar banho agora mas aí a gente vai pra razão e põe um monte de coisa a gente não sabe que você pode tá tomando banho tá entrando em energia com a água vai desencadear um processo em você você vai ter uma ideia vai entendeu você vai desligar vai conseguir relaxar por uma energia que tá tensa e aí a gente sempre põe a razão no lugar toma o banho agora depois se eu quiser eu tomo outro se eu tô com vontade agora agora eu vou tomar entende é isso é o na maioria das vezes e a gente que trabalha com terapia holística você tem o seu espaço você já consegue fazer um pouquinho mais disso diferente de quem trabalha na corporação né não cara não pode mas aí também ele que tá querendo ficar lá né aí eu não quero eu quero sair como é que você vai planejar pra sair daí né o que você vai fazer ou só vai só falar reclamar e continuar aí pela suposta segurança vai mandar embora não tem segurança nenhuma mas enfim ainda existe essa ilusão da segurança né então aí a gente consegue ter algumas variáveis e perceber que tem muito mais coisas conectadas muito mais universos paralelos conectados que nos dão a vontade mas é quando eu levo pra minha razão só pra razão entendeu eu me perco aí eu não manifesto a vontade do todo aí eu traio o que? o todo não pensa nisso vai começa a movimentar essa energia aí você vai vai fazer bastante sentido pra você tá bom e continua você tá assistindo a minissérie de psicanálise e espiritualidade? ainda não consegui assiste vai ficar só essa semana assiste porque tá muito legal e ali a gente vai falar de caminho de destino vai falar de um monte de coisa bem legal que vai te ajudar a sacar com essa cabeça que você tá agora com isso que a gente falou você vai conseguir olhar por essa via e aí pode ser que aqui eu tenha me 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 enroscada me perdido não porque a gente não se perde a gente só se enrosca é né mas a gente perde não perde porque a gente vive exatamente o que a gente precisa viver pra aprender o que a gente precisa aprender então tem perdido tem enrolado e enroscado por essa oportunidade que bom não esperava falei ah foi bom eu acho que tudo acontece no momento que tem que acontecer com certeza porque quando aconteceu eu tava muito assim eu acho que tava muito aflorada e não foi aí hoje eu não tava nem esperando eu só coloquei e falei ah eu acho que é porque já tava mais tranquila ou já tinha trazido já tinha liberado e talvez talvez não com mais certeza eu consegui captar mais coisas que ainda eu acho que tava digamos resolvido né sim podia ter e aterrissar melhor né e assentar melhor que bom Carlinha fico feliz que tenha te ajudado de alguma maneira todos os vídeos tenha te ajudado tenha tenha contribuído pra você ficar melhor e foi muito legal a conversa muito boa mesmo espero que tá tudo certo não entra nessa não entra foi como tinha que ser pro aprendizado que cada um tinha que ser e segue o jogo né que é isso aí que a gente só pensa pelo lado bom a gente tá no meio de uma pandemia e a gente tá aqui conversando falando na verdade foi pandemia foi a partir daí que eu comecei a me trabalhar em várias questões que eu nunca tinha olhado pra mim né pra minhas questões essa parte mesmo do orgulho essa parte mesmo da razão pra mim foi um presente imenso e ainda tá querendo que bom que bom feliz tá bom parabéns 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 pelo seu trabalho você não tem noção né de quantas pessoas ou já tem noção e eu sou uma dessas beneficiadas e parabéns que muitas outras assim assim a gente vai se fazendo eterno com certeza cada cliente que se atende eu também tô um pouquinho lá e ele mesmo não me conhecendo recebe um pouquinho e você também tá um pouquinho em cada lugar que você se espalha assim que a gente vai fazendo essa grande rede energética se transformar tá bom tá bom beijo carinha tchau 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 Legenda Adriana Zanotto